O primeiro dia do ano em Aracaju foi marcado por uma tradição, a procissão de Bom Jesus dos Navegantes. A fé e a devoção movimentaram as águas do rio Sergipe. Jesus dos Navegantes deixa a igreja de São Salvador às três e meia da tarde. A procissão segue firme pelo calçadão da rua João Pessoa. Minutos depois, o cortejo chega à Ponte do Imperador, onde a imagem é recebida com festa. Em seguida, o andor é colocado sobre uma embarcação e assim inicia a procissão fluvial. Durante uma hora, a imagem de Bom Jesus dos Navegantes segue pelas águas do rio Sergipe, acompanhada por outras embarcações. As margens do rio, centenas de fiéis, cantam e fazem pedidos. Que seja um 2020 de felicidade, saúde e paz para todos os sergipanos e brasileiros. Um momento também para refletir sobre o ano que se inicia e agradecer pelas graças alcançadas. Saúde, felicidade para mim e para todos. E emprego para todo mundo. Minha filha está aqui, desempregada. Saúde, prosperidade, muitas bênçãos na minha família. É o que eu tenho a agradecer. Uma tradição iniciada há 160 anos. Acredito que o significado está no coração e na mente de cada católico, de cada fiel aqui do nosso estado, especialmente do nosso Aracaju, que quer iniciar o ano, o ano novo, com muita fé, com muita esperança. E não podemos ter fé nem esperança, senão do próprio Jesus, que deu sua vida por todos nós, por toda a humanidade. E a imagem de bom Jesus dos navegantes foi levada de volta à igreja da Colina de Santo Antônio, onde, neste momento, acontece a missa que encerra a festa. Nosso repórter Cláudio Rocha está acompanhando esta celebração. Seja bem-vindo, boa noite, feliz 2020, Cláudio. Olá, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos, muito obrigado, um feliz ano novo para você, um feliz ano novo a todos. Olha, Sérgio, a procissão chegou agora há pouco aqui, a Colina de Santo Antônio. Nesse momento, quem celebra a última missa do dia em homenagem a bom Jesus dos navegantes é o Frei Francisco Gonçalves. A gente pode acompanhar aí nas imagens a presença de muitos devotos acompanhando essa última celebração em homenagem a bom Jesus dos navegantes. Como foi citado aí na reportagem, é uma tradição de mais de 160 anos. Vamos acompanhar um pouco a celebração. Quem acompanha também a celebração é a Iane Evangelista, devota de Bom Jesus dos navegantes. Boa noite, porque o Bom Jesus dos navegantes é tão importante na sua vida. A fé, a gratidão que eu tive sempre com o Bom Jesus dos navegantes. E pela fé que, um ano depois, consegui a graça de receber uma entrevista, só que realmente eu não pude. E daí, para aqueles que passaram 2019 momentos bons e ruins, e que esse ano 2020 seja melhor ainda. Então, um ano de muitos agradecimentos. Muitos agradecimentos também, e que esse ano, por longos anos, é dia também de ação de graças. Fica muito emocionada, realmente. Muito, muito feliz também que está aqui, acompanhando essa procissão. Ok, muito obrigado. Um feliz ano novo à senhora. Vamos acompanhar um pouquinho a celebração. Mas, se nós estivermos iluminados pela sabedoria do Evangelho, essas coisas certamente nos edificaram. Nos fizeram mais fortes, mais firmes para enfrentar as novas tempestades. E quem é maior do que Deus? Essa, portanto, é a última celebração em homenagem a Bom Jesus dos navegantes. A missa sendo celebrada pelo Frei Francisco Gonçalves. Então, Sérgio, aqui do lado de fora, aqui da Igreja do Santo Antônio, a presença de muitos devotos. Enfim, uma celebração muito grande em homenagem a Bom Jesus dos navegantes. Eu volto com você. Obrigado pelas informações. Muito obrigado, Cláudio.